Casa e Companhia, oferecimento, Modecol, alta classe e imóveis sob medida. Querestop, experimente o melhor. Querestop, no Beira Mar Shopping. Espaço Inox, soluções que fazem seu projeto brilhar. Altero, metais que conquistam. Mazote, objeto de estima. Ouse Iluminação, Rua Vitor Konder 372. Orient Company Tapetes Persas, a medida perfeita para a sua personalidade. Topo do Morro da Lagoa. Esta vista deslumbrante serve de palco para a Casa Cor Santa Catarina. E o nosso passeio pelo evento hoje começa pela Cozinha Gourmet. O projeto é da arquiteta Cristiane Passin. O espaço era bem generoso. Então, só para a cozinha, a gente achou que poderia complementar com mais alguma coisa. Você criar um home, ambientes que estivessem a ver com o ambiente para você receber a família, os amigos. Criar todo um cenário para as pessoas curtirem mesmo aquele momento da vida, num ambiente bem gostoso. O direito aqui é bem baixo. Essa proposta pode se aplicar até no subsolo de uma residência, um espaço que não é aproveitado? Isso, com certeza. Poderia estar num subsolo, como já teve algumas obras que a gente fez, assim, que é um espaço que você pode aproveitar. O ambiente é baixo, mas cria um ambiente acolhedor, né? Como não era possível fazer gesso nele todo, só em determinados pontos, né? Já existiam umas vigas de concreto e ainda precisaram umas novas vigas de metal para a estrutura da casa. Então, assim, vamos assumir essas vigas, vamos colocar uma cor, explorar, assumi-las mesmo, assim, né? Na ambientação, o que você pensou? A ideia foi trabalhar com tons neutros, né? E pincelar com a cor coral, laranja, para dar uma energia para o espaço. Uma das vedetes do espaço é essa mesa de cória. Isso. Como o tema tem a ver com a moda, a gente resolveu fazer um poá para a mesa. Porque a revista Vogue, ela elegeu o poá como a estampa do inverno em Nova York. Então, assim, vamos fazer uma mesa com um poá e trabalhar com essa iluminação, os dois tons de cória, o concreto e o branco translúcido, para dar esse efeito. Mesmo com o pé direito baixo, você trouxe para cima da mesa um trio de pendentes de corda. Material novo, entendei. Isso. Porque ele está, assim, num local que não tem essa circulação de pessoas. Então, as pessoas estão na mesa, estão sentadas, conseguem conversar com as outras, e ele não atrapalha e traz mais um elemento decorativo para o espaço. Você trouxe também pastilhas douradas, pontuando partes estratégicas? Isso. O objetivo era ter um ambiente bem acolhedor, mas eu não queria perder, assim, um requinte, um toque de sofisticação. Então, a gente trouxe a pastilha para dar esse glamour, né? Esse toque, não ser um ambiente totalmente despojado. E além da cozinha, propriamente dita, vieram ambientes complementares. Esse estar e o espaço externo. Isso. Ali fora, a gente conseguiu fazer uma jacuzzi, um outro estar, mais um jantar, mais a fonte, que traz aquele barulhinho de água, né? Para um espaço de convivência, fica bem agradável. Então, a gente conseguiu explorar esse visual maravilhoso. E os mesmos tons, assim, de acabamento que a gente usou dentro, fora, para poder integrar isso bem legal.